Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o convite do chá de fraldas da minha princesa Maria Valentina. Super fácil de fazer. Vamos aprender? Para fazer esse convitinho, vocês vão precisar de muito pouca coisa. Tecido, alfinete e, no caso aqui, o tagzinho foi feito, o convitinho foi feito com foto. Vou estar explicando para vocês. Primeiramente, gente, comprar o tecido da sua escolha, do seu gosto. Eu escolhi o tema de cupcake para o chá de fraldas da Maria Valentina, porque eu acho que tem tudo a ver. O cupcake está super na moda, é bonitinho, colorido e, também, por ser festa, no caso, chá de fraldas, a gente serve comida, né? Aí eu falei, bom, vou fazer o cupcake, uma fralda de cupcake. O que eu fiz? Fui na loja de tecido, aí calculei quanto eu precisava, né, para fazer os convitinhos. Pedi para o moço, falei assim, moço, eu vou ter que cortar o tecido. Ele mesmo cortou para mim. O que ele fez? Que, na verdade, essas pessoas que trabalham com tecido, elas não cortam com a tesoura. Eles dão um piquezinho, né, só com a tesoura e rasgam o tecido. O que ele fez? Ele foi e rasgou as tiras, eu só tive que cortar depois os quadradinhos. As tirinhas já estavam prontas. Como vocês podem ver, olha, ficam uns fiapinhos, mas isso não vai aparecer. Como o tecido, ele só tem um lado, nós vamos utilizar dois tecidos tamanho 10x10, tá? Isso para fazer o tamanho que eu fiz. Vocês podem estar fazendo maior também. Menor eu não indico não, porque isso vai ficar muito pequeno. Vocês vão pegar, colocou aqui, ó, um tecido de cada lado, tá? E vão dobrar como fralda, ó, dobrou ao meio, assim, vem aqui, dobra aqui, dobra aqui, ó, e aqui. Depois vem com o alfinetinho e fecha. Olha, vou estar mostrando para vocês aqui, ó, o meu. Tá vendo? Vou abrir aqui, que fica mais fácil. Para vocês verem. Tá vendo? São dois tecidos, um em cada lado. Dobramos ao meio, viemos aqui, aqui, coloca, na verdade, assim, ó, o pontinho de baixo, aqui. Agora é só fechar com o alfinete, ó, super fácil, rápido, difícil. Fazer e fica uma gracinha. Super personalizado, né? Fecha aqui. Vai ficar uma fraldinha, assim. Aqui, gente, o convitinho, assim, eu fiz no Photoshop. Na verdade, não fui eu que fiz, foi o meu marido. Nós pegamos, olha, cupcakes na internet, no site, e enfeitamos. Colocamos chá de fraldas. Aí coloquei assim, ó, estou chegando e já quero festa. Não posso ficar peladinha, então trago uma fraldinha. Meu bumbum agradece. Coloquei o dia, a hora, local. A fralda, gente, eu coloquei aqui do lado, olha, um pacote tamanho M. Na verdade, eu fiz com vários tamanhos, tá? Esse aqui é um tamanho M. Pampers ou Turma da Mônica. E coloquei o nomezinho dela embaixo, Maria Valentina. Aí, o que eu fiz? Na hora de colocar na fraldinha, eu deixei o tamanho da fralda e a marca pra fora, olha. Assim. Só que você pode estar fazendo o maior, como eu disse, né? Vocês vão usar um pouco mais de tecido e ao invés de colocar assim, em pézinho, vocês vão colocar deitadinho dentro da fralda. Tanto faz, fica bonito dos dois jeitos, tá? Outra coisa, meninas, fiz um Photoshop, peguei uma... Na verdade, né? Aí repeti várias vezes a mesma figura e levei na loja que imprime foto, na loja de foto, e mandei fazer um tamanho grande, depois recortei. Ficou super baratinho, seis reais, mais ou menos, uma foto grande, que deu pra fazer vários convitinhos, tá? Super fácil e rápido, meninas. Vocês podem também, gente, pra tá ficando com mais cara de bebê ainda, guardar os convitinhos dentro de uma caixinha. Eu não fiz isso, mas poderia ter feito. Colocar numa caixinha com sabonetezinho de cheirinho de bebê, ia ficar super cheiroso, e na hora que você entregasse os seus convidados, eles iam sentir aquele cheirinho delicioso, que é o cheirinho de bebê. E também poderia ter colocado o ímã, assim como eu também não fiz, pra pregar na geladeira. Se gostou da dica, dá um curtir aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, visite também o nosso blog. Lá tem várias novidades, tem dicas de receitas, tem dicas de viagens, além dos artesanatos. Um beijão, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma